De 8 a 28 de novembro procurar o posto de saúde mais próximo e fazer a intensificação, fazer a vacina, tanto contra a polio, contra o sarampo. Essa é uma medida decisiva para garantir proteção para as nossas crianças contra a paralisia infantil e contra o sarampo. O critério técnico para o país estar livre de uma doença é um ano sem nenhum caso apresentado. No caso do sarampo, faltou só dois meses para o Brasil não deixar, furar essa meta, furar essa situação, esse status que ele tem de estar livre do sarampo. O senhor acha que com essa campanha vai ser possível manter o Brasil esse status de um país livre de sarampo? É isso que é o esforço do Ministério da Saúde, da Secretaria Estadual de Saúde do Ceará, dos municípios cearenses e de todo o país. Nós não deixamos para a vacina fazer a intensificação vacinal, no caso do Ceará e de Pernambuco, apenas agora. Nós já, desde o momento que começaram a surgir esses casos importados e eles começaram a aparecer novos casos de sarampo entre crianças não vacinadas ou que tinham feito a vacinação, mas não tinham conferido proteção, nós fizemos a intensificação da vacina e vamos novamente agora nesse esforço em todo o país, inclusive a escolha do Ceará, de Fortaleza, como a cidade onde nós faremos, o lançamento da campanha é muito significativo na mobilização dos pais, dos responsáveis, dos trabalhadores da saúde, para que a gente não deixe nenhuma criança brasileira sem o reforço da vacinação. Nós queremos atingir uma cobertura superior a 95%. No caso do sarampo, significa vacinar mais de 10 milhões e 700 mil crianças. No caso da polio, quase 13 milhões de crianças. Agora, tem uma grande vantagem. Há 35 anos o Brasil tem uma enorme experiência de vacinação. Nós conseguimos erradicar a polio, nós conseguimos controlar o sarampo e várias outras doenças. E a resposta que o SUS, que as famílias brasileiras, dão a vacinação é sempre muito importante. E nós vamos contar de 8 a 28, dia 8, um sábado, em todo o país os postos de saúde estarão abertos. Serão 100 mil postos de saúde de vacinação espalhados em cada canto do país para garantir que todas as crianças possam, de 8 a 28 de novembro, fazer a intensificação, a atualização da sua carteira e se vacinar contra a polio, a paralisia infantil e contra o sarampo. Normalmente, essas metas já são atingidas de 95%? Nós temos no Brasil, por isso que hoje o Brasil é considerado um país referência em termos do seu programa nacional de vacinação, pela própria Organização Mundial de Saúde. Apesar de ser um país enorme, um país que tem essa dificuldade, muitas vezes, de acesso. Com toda essa diversidade, a gente sempre consegue índices de cobertura muito expressivos. A gente tem aprendido muito, hoje a gente está lançando um tablet, um dispositivo, um sistema que ajuda, inclusive quem tem celular, a poder acompanhar a data da vacinação. Mas nós conseguimos desenvolver estratégias e conseguir fazer com que a vacina chegue em cada canto desse país. O fato, inclusive, de não fazer um único dia, fazer o dia 8 e o dia 22, dois sábados em que os postos vão abrir e estender a vacinação de 8 a 28 de novembro, é mais uma estratégia de fazer com que não se tenha apenas a vacinação num dia. Porque aí, muito provavelmente, nós não conseguiríamos atingir 95%. Mas nós vamos ter os agentes comunitários de saúde em todo o país, as equipes das secretarias municipais e estaduais, a imprensa nos ajudando, as escolas, as creches nos ajudando para fazer uma grande mobilização e conseguir atingir coberturas vacinais superiores a 95%, tanto para o sarampo como para a parálise infantil. Porque é importante lembrar, vacinar não é um ato apenas de proteção individual. É um gesto de solidariedade, é um gesto de amor com todo o seu país. Por quê? Porque a gente consegue fazer uma proteção coletiva. E esse é o grande objetivo da vacinação. É a gente conseguir fazer com que o país inteiro, todas as crianças, possam, de fato, ter o benefício da proteção que a vacina confere. Mas tem relação a criança que chega lá no posto de vacinação sem a primeira dose da poliomielite. Ela vai poder tomar essa primeira dose? São raros os casos, mas as crianças com mais de seis meses de idade que não tomaram a vacina aos dois, aos quatro meses, como recomenda o esquema de vacinação, elas tomarão a primeira dose, mas da vacina injetável, certo? Então, tomarão a vacina contra a paralisia infantil e, a partir daí, terão o seu esquema de vacinação atualizado. É muito importante que os pais levem a carteirinha de vacinação, mas é mais importante ainda que todos, todos os pais que nos assistem, que nos ouvem, possam levar seus filhos, tá certo? A partir do dia 8 de novembro, ao posto de vacinação mais próximo da sua casa. É um grande esforço contra a paralisia infantil e contra o sarampo. Muito obrigada, menina. Ok? Valeu, gente. E semana que vem... E semana que vem...